Olá estudantes do sétimo ano! Neste vídeo vamos falar de mitologias. Você gosta dos heróis dos filmes, dos quadrinhos? Qual é o seu herói favorito? Sabia que alguns deles possuem relações com a mitologia, com a mitologia grega, nórdica, entre outras? E outros simplesmente são, de fato, deuses e deusas extraídos da mitologia. Que interessante, não é? Embora as histórias narradas sobre a origem do mundo, dos homens, das coisas, possam ser chamadas de mito, quando nos referimos à mitologia, geralmente estamos falando da mitologia grega, do panteão, ou seja, de todos aqueles deuses e deusas, semideuses, titãs da mitologia grega, presente na cultura ocidental, que fazem parte do imaginário popular. Os gregos eram politeístas, isto é, tinham vários deuses. Enquanto na mitologia egípcia, os deuses eram zoomórficos, então os egípcios tinham sua mitologia, mas eram deuses zoomórficos, meio humano, meio animais. Os gregos tinham deuses antropomórficos, porque eles eram todos de forma humana. Os mais belos e poderosos, eles eram belos, poderosos, também eram imortais e tinham muitos poderes mágicos. Os deuses gregos revelavam também qualidades e defeitos semelhantes aos dos seres humanos. Apaixonavam-se, sofriam, eram aventureiros, faziam guerras entre si, igual os humanos, e também se relacionavam com pessoas mortais. Para os gregos, os deuses eram descendentes de Gaia e Urano, ou seja, a terra e o céu, e tinham semelhanças, então, com os humanos. O Monte Olimpo era o lugar onde os deuses habitavam. Existe, de fato, o Monte Olimpo lá na Grécia, o lugar mais alto da Grécia, com 2.917. Segundo a história, a entrada do Olimpo era um portal feito de nuvens. Isso talvez porque o cume dessa montanha está sempre cercado de nuvens. Na mitologia grega, o líder deles era Zeus, o poderoso deus do trovão, casado com a deusa Hera, guardiã do fogo, representado sempre como um homem forte, barbudo, com aspecto majestoso, com um raio na mão, e seu símbolo era a águia. Já o Poseidon era o deus dos mares. Nos quadrinhos, ele era o Aquaman, representado também com um homem forte, barba branca, e na mão ele tinha um tridente, e ele controlava não só a água, como todos os animais marinhos. Ou seja, o Aquaman é uma cópia do Poseidon. Hades era o deus mais velho da Grécia, dos Olimpianos, e ele cuidava dos mortos. Ele ficava lá no Tártaro, onde ficavam os mortos. Disputou com Zeus o trono e perdeu. Então ele era inimigo do Zeus, normalmente acusado de trazer o sofrimento e a doença para os seres humanos. Já Apolo era o deus da beleza, da arte, venerado, um dos deuses mais venerados. Inclusive tem o templo em Atenas, o templo de Delfos, onde ficava o oráculo que descobria o futuro. Era o santuário do deus Apolo, geralmente identificado como Sol. Atena é a deusa da sabedoria e da guerra justa. Inclusive a Diana, ou seja, a Mulher Maravilha dos quadrinhos e dos filmes, é uma representação da deusa Atena. Sempre com capacete, com escudo, é a deusa da guerra, mas da guerra justa. Outra deusa importante era a deusa Afrodite, que é Odeone, deusa da beleza. Inclusive a palavra afrodisíaco vem da deusa Afrodite. Ares era o deus da guerra. E hoje em dia ainda existem os mitos, porque o mito é a representação, traz a ideia do grande herói, dos poderes. E a gente vê muitos. O Thor é um deus da mitologia nórdica. Então já falei aí a Mulher Maravilha, o Aquaman, o próprio Thor. Hércules, inclusive, o grande herói. Tudo isso traz a atualidade dos mitos. E os mitos estão sempre sendo ressignificados. Bem, neste vídeo nós falamos um pouquinho sobre mitologias. Espero que vocês tenham gostado e até breve.